Música Hipólito Pesca, visite a loja em Olímpia, São Paulo ou compre pelo site WordNet, o seu melhor provedor de internet O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei Vem minhas criançada, o pai chegou Vem que tem comida boa aqui no meu poço O Senhor Jairo, o Senhor pega e apara hoje para a hora de ir O Senhor é o garantido O Senhor Jairo está aí? Tá Então hoje nós comemos peixe, moço Ei, 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 curibada Ei, meus fiarada Uhul Pai chegou Tchau 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 Nossa, eu esqueci o meu passaguai lá no carro velho, nossa senhora, nossa senhora. Olha a linha para não se quebrar a vara. Olha! Tá vendo? Que bom! Ih, tá muito velho! Hum, 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 hum! Hum, hum, hum! Nossa senhora! Hum, 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 hum! Hum, hum, hum! E aí é a cagada, a cagada sem passar guá, a cagada sem passar guá, a cagada, a cagada, a cagada, a cagada, tá no olho, 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 aí moçada, a tripinha de frango da ceba, fazendo sucesso nos curimba aí não tem pra ninguém, ó, procura aí nas melhores lojas de pesca aí da tua cidade, você vai achar aí tripinha da ceba, dando baile nos curimba aqui, aí o trem bonito. Aí, rapaz, aqui é capiau, menininho, aqui é capiau, rapaz. Uai, virou. Tá imitando piapara agora, pulando? Ah, rapaz, ah, larga de ser vergonha isso, velho. Bravinho ele, velho, ó, 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 ó. Tem tempo de brincar com você não, rapaz. Hum, hum, turimbinha sem vergonha, turimbinha sem vergonha, turimbinha sem vergonha. Vai lá, fala pro seu avô que eu tô aqui, o cabelo tá lá e quer ter uma conversa séria com você, vai lá chamar ele. Ele vem da zona preta, minha mãe, vai sem vergonha. uh, hum, turimбinha sem vergonha, não mama não, não mama não, nossa, 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 falei que ele ia comer da hora, tá atrasado, tá atrasado, tá atrasado, tá atrasado, tá atrasado. E tá bem! O Rei, o sou, tudo bem! w a vergonha! A gente vai buscar meu passado lá, velho. A gente vai buscar meu passado. 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 A gente vai buscar meu passado.